oi gente eu sou rico o vídeo de hoje eu vou falar como que eu estou aqui no brasil esses dias eu estou ficando só em casa por causa do aí hoje eu fui no mercado coreana e comprei as comidas e bebidas para ficar mais aqui no aqui em casa né aqui em casa aí as muitas pessoas me mandando mensagem rico se cuida fica só em casa porque esse vírus chegou no brasil aí muitas pessoas me mandou essas mensagens e estou bem estou bem aqui no brasil e estou ficando só em casa quase cinco dias que eu estou porque no shopping e restaurantes cafeterias está todo fechado né aqui em são paulo acho que o brasil inteiro que está fechado aí ontem eu fui no mercado e comprei o água e hoje o sopa né a coreana e guaraná hoje isso aqui é molho né eu vou fazer eu vou cozinhar aqui em casa porque o restaurante está tudo fechado né e essa aqui é pimenta né vou cozinhar aqui em casa aqui pimenta também para fazer comida coreana molho aí e essas comprei carne de porco que chama com carne de costela de boi tá escrito para comer aqui em casa e eu peguei esse daqui isso aqui não vende mais no brasil não tem né não tem já já vendeu tudo não dá para comprar o essas esse álcool né caraco estourou caraco velho estourou por isso que estava molhado essa colar tava molhado por isso aqui o que a isso aqui é a gente tem que a gente pimenta pimenta né comida coreana eu comprei essas coisas e a já esqueci o primeiro tem que limpar o limpar a mão né limpar a mão para não pegar essas doenças a gente tem que limpar a mão mais de 30 30 segundos tchau preguiça tchau sujeira adeus quando entra em casa tem que limpar um certinho para não pegar essas doenças hoje eu fui no mercado coreana e ontem eu fui no mercado chama big né big comprei as comidas e também comprei o pão café porque todas as cafeterias estão fechados aí comprei bastante e aqui no geladeiro também comprei iogurte sucos ovo salada tá vendo e aqui tem açaí também comprei nossa gente esse esse vírus coronavírus chegou no brasil é e essas problemas são muitos complicados né não é tão fácil ontem eu fui no mercado mercado big os miojos quase todos todos vendidos no mercado acho que bastante pessoa muitas pessoas que comprou esses miojos tem que ficar aqui em casa mais de duas semanas só ficar em casa o presidente falou né o presidente falou que fica em casa aí para não pegar essas doenças coisas estou em casa agora eu quero gravar vídeos lá fora tem várias coisas para gravar vídeos mas não estou conseguindo nesse momento e vamos colocar essas comidas no geladeiro mas essa esse geladeiro tá muito pequeno não dá para colocar todos tá difícil e aí tá muito pequeno esse geladeiro geladeira gente esses dias estava só em casa e estava só assistindo o Netflix Netflix eu estava assistindo esse novela novela esse aqui drama né estava assistindo esse drama e na casa de papel e estou gostando esse também Elite vocês sabem né Elite é é assim gente estou em casa assistindo o Netflix e YouTube e como fala estou pensando um pouco para voltar à Coreia não decidi ainda mas estou pensando porque ontem que minha mãe que ligou para mim e filho como que está está bem aí eu falei estou bem não tem problema aí minha mãe falou filho volta para Coreia porque que é mais seguro então volta aí aí eu falei para minha mãe mãe mas não tem avião como que o avião está tudo parado e estou pesquisando para voltar à Coreia gente minha família está na Coreia e eles estão bem eles eles estão tudo bem e mãe pai irmã tio tia que tá tá tudo bem e até o funcionário que tá tá bem na Coreia eu queria abrir um site aqui no Brasil mas eu acho é um pouco complicado nesse momento porque as lojas todos são fechados não tem como fabricar as roupas aqui no Brasil quando eu volto para Coreia estou pensando para abrir um site na Coreia assim eu acho assim é mais fácil entender entender gente e aqui no Brasil eu acho as muitas pessoas não tá usando os a máscara não vende muito né aqui no Brasil não vende muito esse as máscaras eu comprei um máscara aqui no Brasil isso aqui é do Brasil muito difícil quando sair na rua quando visita em restaurante cafeteria é muito difícil para pegar pegar o Uber porque motorista de Uber que eles percebe que eu sou a asiático né por isso eles cancelam quando coloca a máscara e pega Uber eles não gostam muito acho que eles pensam que eu estou com um com vírus né aí eles não gostam mas eu não estou com vírus mas eu entendo eles quando eu decido voltar para a Coreia eu aviso para vocês já morei bastante tempo né já morei quase três meses quatro meses que eu estou aqui no Brasil gostei gostei muito mas sou estrangeiro se se pegar esses vírus assim vai dar muito complicado para ir no médico ou não é hospital para ir no hospital assim por isso estou pensando para voltar para voltar a Coreia que pena né gente gente eu recebi essas máscaras máscara de rosa né eu ganhei essa máscara que bonito e esse aqui é do Reco é que eu pediu cor-de-rosa máscara de rosa e isso aqui não existe na não existe na Coreia também eu acho eu vou pegar essas duas máscaras e vou dar para o Reco e aí bobão tá bem vai gravar o que você tá gravando o que estou gravando vlogs aí 30 30 30 60 reais é que você comprou máscara que eu vendi para ele tá bem tá tudo bem senta aí tá tudo fala aí aí se não fala não vou gravar não eu não vou sair tá bom obrigado e e tu vai voltar para a Coreia quando não eu vou ficar mais tempo aqui e você vou ficar também vai ficar eu não tenho medo de esse vírus aí eu sou curioso sabe curioso não curioso tem curiosidade para pegar esse vírus não coragem coragem até coragem coragem tá bom como ela vai ficar até fim de ano né não eu vou ficar aqui até morrer até morrer no Brasil eu vou deixar meu urso aqui no Brasil não mente tá bom fica aqui eu vou ficar aqui tá bom e tu você vai junto comigo você vai voltar quando acho que não estou pensando para voltar a gente vai embora semana que vem ele já decidiu né ainda não não decidiu ainda porque você quer voltar para a Coreia ele tem medo né eu tenho medo porque eu sou estrangeiro aqui no Brasil é difícil quando pegar esse vírus vai no hospital é difícil então é difícil né e minha mãe falou que para voltar para a Coreia pediu na minha mãe também tudo dia manda mensagem para mim aí moleque volta logo volta logo mas então esse coronavírus já aconteceu né é não tem como mas quando não dá para sair em no restaurante e cafeteria vai fazer o que vai ficar só em casa no caso fazer comida aqui no caso come aqui pede delivery delivery e eu acho esse esse problema não tem como não tem como não tem como não tem como então eu acho que tem que aceita né tem que aceita então tem que ficar em casa tem que limpar a mão limpar rosto não mexer em rosto e orelha e boca nariz tá bom gente então só fala você vai ficar até quando a ainda não falei não eu eu acho que eu vou ficar mais um pouco tempo mais um mês ou dois meses aqui no Brasil eu não sei eu vou dar problema mais tempo aqui no Brasil mas ainda não decidiu ainda mais eu vou pensar eu vou pensar esse coronavírus muito difícil então vamos ver gente que eles vão ficar sem graça sem graça é uma coisa muito sério isso aqui é sem graça fala sério vou falar sério gente eu decidiu já decidiu para ficar aqui no Brasil não vou embora é mas esse coronavírus está piorando aqui no Brasil mas eu sei que é muito perigoso se pegar esse vírus é muito caro quando eu sei ir para hospital quando pega esse vírus eu sei mas eu não tenho dinheiro sou pobre mas eu acredito em Deus eu acredito que Brasil não vai deixar amanhã acho que vai deixar não porque você é coreano acho que vai deixar eu acredito no Brasil tem que aceita né tem que aceita gente Brasil o Brasil os governos está defendendo bem agora tá defendendo porque mandou tudo fechar você melhorou bastante seu português é porque como que você aprendeu porque eu estou esforçando né eu estou esforçando para aprender eu estou esforçando até hoje eu estou falando muito ruim até hoje mas você também você já melhorou bastante você já tá bom não se cobrando fica mais três meses assim vai vai falar igual aquele brasileiro tá bom gente o vídeo de hoje é até aqui deixa lá deixa muitos comentários estou vivendo muito bom aqui no Brasil São Paulo esse coronavírus já aconteceu tem que aceita tem que cuidar sozinho porque vida é sozinho nesse momento que eu estou gostando que eu tenho uma palavra que eu estou gostando só que sabem agora não sabe o que fala xD Foda-se. Foda-se? Não é foda-se. Foda-se e foda-se. 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 Tá bom, gente. Tchau! Tchau!